Eu peguei mais de 300 quilômetros de rodovia Com a proteção de Deus e com você em companhia Pra pôr um lençol de rima no berço da poesia Na luta do dia a dia o corpo reclama e cansa No berço da poesia a minha alma descansa Minada pelas estrelas do jeito de um mandião Minada pelas estrelas do jeito de um mandião